E aí, amigos, eu me encontro aqui no Banco CMA, com boas novas, como sempre, falando o que o banco vem agregando aí nos últimos tempos, sobretudo na transformação, os testes aí de toda a estrutura digital. Hoje nós vamos ter aqui uma confraternização com o Clube América Mineiro. É um grande abraço a toda a sua família CMA. Vamos lá, está com você, Marcelo. Hoje estamos aqui no Banco CMA, celebrando um grande acontecimento. A gente está anunciando o patrocínio com o América Mineiro, que tem tudo a ver com o que a gente gostaria de trazer um pouco mais de fortalecimento para a nossa marca, com um time que é super tradicional aqui dentro de Minas Gerais e no país. Além disso, estamos lançando a nossa conta digital e o Coelhão vai ser um dos nossos testes, que a gente chama, porque é um lançamento ainda promocional só para a Feminis & Friends. E foi muito importante para a gente testar e ter certeza que vai fazer um lançamento espetacular para os nossos clientes, com todo mundo testando, vendo onde estão as falhas e fazendo as correções que são necessárias. É uma parceria muito importante para o América. A gente vai ter um ano de 2020 muito difícil dentro de campo, com a nova temporada da Série B. E sem dúvida nenhuma, ter ao lado do Banco CMA vai ser muito importante, porque essa parceria vai dar muita força para o clube. E para o América também ter sido escolhido pelo CMA neste momento tão importante para o banco, um momento estratégico e de crescimento do banco, também nos dá muito orgulho e certamente essa parceria vai ser muito vitoriosa para os dois lados. E até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto